O Campeonato Mineiro de 2023 vem com uma série de novidades totalmente reformulado e entre as novidades mais interessantes está a possibilidade de mando de campo em Brasília no estádio Mané Garrincha. Mas antes da informação pessoal, eu conto muito com o seu like, com a sua curtida que é muito importante para nós. Além é claro, se você puder se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, você vai receber notícias diárias do galo e do futebol mineiro. Curte aí pessoal! A primeira novidade está na fórmula de disputa. Para se tornar mais atraente, com menos datas no calendário. E mais interessante comercialmente falando, o campeonato está dividido em três grupos, com quatro equipes cada grupo. Sendo Atlético, América e Cruzeiro cabeças de chave dos seus grupos. As equipes de um grupo enfrentam os adversários dos outros dois grupos e se classificando para a semifinal e um triangular para saber quem vai ser rebaixado. Além do formato do campeonato, nos últimos dias saíram novidades a respeito dos mandos de campo pessoal. Pelo menos duas partidas estão sendo cogitadas para acontecer no estádio Mané Garrincha na capital federal. Saiba quais são agora, mas vai depender da aprovação da federação. Logo na primeira rodada, o América recebeu uma proposta de um grupo de empresários para mandar o jogo contra o Cruzeiro no estádio Mané Garrincha. Porém, o mando de campo em Brasília depende da aprovação do Cruzeiro da Federação Mineira, porque o primeiro jogo do campeonato mineiro que será realizado no estádio Mané Garrincha fora dos domínios de Minas Gerais. Já na segunda rodada, o nosso querido Galão da Massa pode jogar em Brasília. Isso porque o Tombense também recebeu essa mesma proposta para a venda do mando de campo, que anteriormente seria marcado para Muriaé. Tanto o Galo quanto o Cruzeiro tem torcidas representativas no Distrito Federal. Isso motivaria os empresários a fazer esse tipo de propostas. Resta saber se a Federação Mineira vai aprovar, né pessoal? Uma novidade interessante, uma ressalva importante a se fazer, pessoal, é que as equipes que mandarem o jogo lá vão ter uma renda garantida, vão ter um dinheiro em caixa, mesmo que não dê o público suficiente para cobrir essa renda aí. Eu não sei o que esses empresários vão ganhar com isso, mas é isso aí mesmo. Vai ter uma renda garantida que, no caso das equipes do interior, um jogo desse mandado em Brasília pode render mais que o campeonato mineiro todo. O que vocês acham dessa ideia? Em relação a essas duas partidas aí que estão cogitadas inicialmente, o América, quando pega o Galo ou o Cruzeiro no Independência, ele fecha alguns setores, é isso mesmo. Ele prefere fechar alguns setores, porque a sua torcida não comporta, não consegue encher o Independência inteiro. Ele limita a torcida do Atlético e Cruzeiro em determinados setores para que não sejam superiores a dele. Ele vai fazer isso em Brasília, basicamente, né? Só que com uma diferença que vai ter uma renda garantida, no caso do América. No caso, como depende do Cruzeiro aceitar também, não sei se vai rolar, não. Com relação ao Tom Benz, pessoal, a equipe está em uma cidade de 10 mil habitantes. Está disputando a Série B do Brasileiro. Tem uma equipe que não é tão fraca assim. Joga em Muriaé, com maioria de torcida também dos times da capital. Ele vai ter uma torcida muito pequena em Muriaé, uma meia doja de pessoas, não desfazendo, mas é a realidade, né? E no caso do Galo, é muito mais fácil a logística para Brasília do que para a cidade de Muriaé. Todo mundo que conhece de futebol aí sabe a dificuldade que é se deslocar dentro de Minas. Outro detalhe importante, pessoal, é que esses empresários vão bancar a despesa de hospedagem e de transporte das equipes para Brasília. Não vai gastar nada a mais de deslocamento. Então, eu acho que seria uma ideia muito interessante, embora algumas pessoas são contra, porque vai desfavorecer as equipes do interior. A federação, logicamente, tem que fazer uma legislação a esse respeito. Um limite de número de jogos ou alguma coisa parecida. Mas acho que o caixa dos times agradece. Tem também a questão dos torcedores do interior, que às vezes aguardam o ano inteiro para ver o Galo, o Cruzeiro, jogando uma vez na sua cidade, né? Particularmente, eu acho uma boa ideia. Divulga os times fora de Minas. O Galo vai prestigiar a sua torcida lá em Goiânia, em Brasília, que tem bastante gente, né? Nos jogos do Galo que são dessas cidades. Valoriza o campeonato, que não é muito bem remunerado, especialmente para as equipes do interior. Porém, tem essa questão dos grandes não irem jogar nas cidades. Mas e você, torcedor? O que acha dessa ideia aí? Gostaria de ver o Galo jogando em Brasília? Você, cruzeirense, que está vendo o vídeo também, aprova a ideia do Cruzeiro jogando em Brasília. E você, torcedor do interior, prefere ver o time lucrando ou prefere ver o grandão da capital jogando aí na sua cidade? Opina aí!